E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de vídeo novo no canal. E antes de eu começar o vídeo, eu quero dizer pra vocês, pra vocês já deixarem um comentário de vocês, o like de vocês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve pra receber os nossos vídeos. Quando a gente postar, você já é notificado. E também quero saber de vocês, se vocês gostam de vídeos longos, de vídeos curtos, a gente tem postado aí alguns vídeos de 7, 8 minutos, alguns alcançam 10 minutos e meio. E eu quero esse feedback de vocês, da participação de vocês, pois não tem coisa melhor do que a participação de vocês para conosco, que não é somente nós e nós e nós, a gente grava o vídeo e posta e sim a participação de vocês. Então já comente aqui o que vocês acham do vídeo, a opinião de vocês, o que vocês acham do vídeo comentado, sobre o que vocês querem, o que vocês não querem, pra gente saber, pra gente adequar os nossos jeitos com os jeitos de vocês. E também aí, lembrando de uma campanha que a gente está fazendo, de você passar o vídeo pra um amigo somente. Eu não quero que você passe pra 20, que você coloque no grupo do seu WhatsApp. Se isso for possível, óbvio, também é bom. Mas você que acabou de assistir esse vídeo, passe pra outro e convide pra que esse outro passe pra outro. E assim vai. E aí a gente vai alcançar mais pessoas, a gente vai alcançar mais vidas. E a palavra de Deus vai alcançar lugares onde que eu não posso ir. De repente você está numa capital que é lá no norte, ou muito no sul, e eu sou da capital do sudeste. Então eu não posso ir pro norte, eu não posso ir pro sul. Mas se você quer daí, do norte, do sul, do centro-oeste, por aí vai, eu não posso ir. Mas se você quer, você pode levar esse vídeo pras outras pessoas que estão aí na sua cidade, ao seu redor. Então isso ajuda bastante no crescimento do canal, do vídeo, e a glória de Deus sempre vai ser reconhecida. E hoje, eu vou estar falando sobre o Pão Samaritano. Onde que eu, já disse ao meu pai que eu gosto muito de ouvi-lo pregar. Isso não é, me desculpa a expressão, mas um puxa-saco, ou sei lá. Mas eu gosto de ouvir ele pregar, né, pra aumentar o ego dele. Gosto de ouvir a minha mãe também dizer algo. Só que minha mãe, quando recebe de Deus, ela guarda lá no meio da Bíblia, e é aquela oportunidade oportuna, né, de ela falar. E ontem meu pai, hoje, segunda-feira, eu estou gravando o vídeo, no domingo ele pregou sobre o Pão Samaritano. E eu quero passar isso pra vocês, pois eu achei muito interessante. Em Lucas capítulo 10, do versículo 30 pra frente, vai mostrar essa história. E Jesus vai mostrar essa parábola pra um jovem. Pra demonstrar, né, e de repente ele vai mostrar um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Obviamente esse homem era hebreu. E ele descia pra cidade. E de repente, no meio do caminho, os salteadores o roubaram, espancaram e deixaram ali na beirada quase a morte. A história vocês conhecem. Vai passar o sacerdote, vai passar a levita, não vão fazer nada. É até quando o bom samaritano vai gastar tudo aquilo que ele tem em prol daquele homem. E primeiramente a gente bem sabe que o bom samaritano, samaritano vem de Samaria, e Samaria não se dá bem com pessoas de Jerusalém, judeu, hebreu, essas pessoas. Mas a gente vai ver que aquele que a gente menos esperava, né, ajudou o homem. Aquele que parece que não ia dar nada. Aquele, aquela pessoa, né, que tinha talvez uma rixa, que talvez não deveria realmente ajudar, essa pessoa ajuda. Então a gente vai ver aqui como ilustrações, já que Jesus usa isso como parábola. A gente vai ver, nós podemos ser, como exemplo, este homem. Jerusalém, o centro da adoração. Jerusalém, né, a capital religiosa de Israel. E ele, a... nós estamos no centro da adoração. Só que aí a gente percebe um erro. Ele sai de Jerusalém e vai até Jericó. Ele acaba saindo de onde ele deveria estar. Aí quando a gente sai, né, deste momento de adoração, a gente sai do meio de Deus, daquilo que envolve, daquilo que agrade a Deus, a gente fica em perigo. Assim como este homem saiu de Jerusalém, ele já começou a ir sair em perigo. Aí de repente vem um salteador. E a gente bem sabe que o ladrão, ele não possui nada. Mas tudo que é da pessoa, é dele. Então ele quer dizer, o que é teu, é meu. O salteador diz isso. O que é teu, o que possui, o que você possui, é meu. Não é seu, é meu. Então é como um bandido olhasse para mim e dissesse, o que você tem, não é seu, mas é meu. E a gente vê isso no inimigo das nossas vidas, das nossas almas, dizendo, tudo o que você tem, não é seu, é meu. E ele quer roubar tudo. Ele quer roubar a paz, ele quer roubar o amor, ele quer roubar a comunhão, ele quer destruir famílias, ele quer destruir relacionamentos. Ele dizendo, tudo o que é teu, é meu. E ele fica lá, jogado a beira da estrada. Ele vai passar o sacerdote, vai passar o levito. Eles vão olhar e vão passar de lago. Eles tinham o que oferecer. Eram sacerdotes, eram levitas, eram pessoas de renome, eram pessoas reconhecidas no meio da cidade, no meio do templo, enfim. Mas eles vão olhar e vão dizer, o que? Se eu parar para ajudar esse homem, talvez o salteador ainda possa estar por perto e eu ainda também posso sofrer com isso. E eles tinham algo para oferecer, só que eles não ofereceram. E eles diziam, o que é meu, é meu. E eu não dou a ninguém. Então, quando o salteador dizia, o que é teu, é meu, o sacerdote, o levito dizia, o que é meu, é meu. Eu não ajudo. São aquelas pessoas egoístas que sabem que podem ajudar, mas dizem, o que é meu, é meu. E as pessoas ainda dizem, tem a capacidade de ajudar, só que as pessoas olham e dizem assim, eu vou orar para Deus te ajudar. Peraí, o que é orar para Deus ajudar? Se você pode ajudar, você não precisa nem orar. Deus já quer te usar ali para abençoar alguém, para abençoar um irmão, para abençoar uma irmã. Ah, mas é quem me persegue. Se você pode ajudar, ajude. Então, ali vamos ver o sacerdote levita dizendo, não, o que é meu, é meu. Egoísmo, eu não vou ajudar. Então, eles passam de largo. Mas aí, o que vem a importância, né? O bom samaritano descendo. Lembrando que samaritanos não se dão bem com as pessoas de Jerusalém, os hebreus, os judeus. Mas, mesmo assim, ele para, olha aquele homem, e ele não deixa ninguém de lado. Ele não deixa ninguém jogado. Ele pega aquele homem, coloca em seu animal, né? Onde ele estava se locomovendo, e leva até os médicos e diz, olha, tudo o que ele gastar, coloca na minha conta. Eu vou pagar todo o tratamento. Palavras minhas. Eu vou pagar todo o tratamento deste homem. Seja o que for, coloca na minha conta. Porque quando eu voltar, eu pago tudo. E uma moda de dizer, os salteadores dizendo, o que é teu, é meu. O levite, o sacerdote, dizendo, o que é meu, é meu. E também, agora, o bom samaritano dizendo, agora, o que é meu, é teu. Viu a diferença? O salteador diz, o que é seu, o que você tem, não é seu, é meu. O sacerdote levita dizendo, o que é meu, é meu. Fica comigo. Mas o bom samaritano não disse, o que é teu, é meu. E o que é meu, é meu. Ele vai dizer, o que é meu, é teu. E isso a gente vê em Jesus. Jesus tem tudo para nos oferecer. E ele quer, obviamente, o nosso melhor. Mas ele diz, o que é meu, é teu. A Bíblia diz, buscar-me eis e me achareis. Então, tudo o que ele tem, a gente pode ter. E meu pai usava até aquela palavra do filho pródigo, em Lucas também, dizendo que quando o filho pródigo vai, depois ele volta, o pai faz uma festa, um melhor animal, sandálias, vestimentas, uma festa. E o filho mais velho dizendo, o que? Este filho foi, pegou tudo, gastou tudo, agora está voltando. E o senhor faz uma festa? E eu, que estou aqui há tanto tempo, né? E nenhum cabrito o senhor faz para mim, para os meus amigos festejar. O pai, com muita sabedoria, vai olhar no olho daquele filho e vai dizer, Filho, você está aqui dentro da minha casa? Tudo o que é meu, é teu. Mas este aqui foi, e foi embora, e foi achado. Ele está de volta. E o pai estava dizendo, você está dentro da minha casa. Tudo o que eu tenho, você pode usar. Tudo o que eu uso, você usa. Tudo o que eu tenho, você também tem. O que é meu, é seu. Jesus está dizendo a mesma coisa. Enquanto estamos na presença do Senhor, tudo o que ele tem para oferecer, a gente tem para receber. Então, muitas das vezes, fomos assaltados pelos salteadores. Aqui, como exemplo, o inimigo das nossas almas dizendo, O que você tem não é mais seu, mas é meu. E temos perdido a paz, temos perdido a alegria, temos perdido tudo aquilo que nós temos. Talvez muitas pessoas passam ao seu redor, passam na sua vida, e pessoas não conseguem ajudar dizendo o que é meu, é meu, e não te ajudam. Pessoas egoístas, e mesmo assim você está à beira do caminho. Mas aí, de repente, aí que tem o detalhe. Aí, de repente, aparece o bom samaritano como sendo Jesus. Ele olha, não deixa ninguém no escanteio, não deixa ninguém jogado, não deixa ninguém à beira do caminho. Ele pega, socorra, e diz tudo o que ele gastar. Põe na minha conta. E a gente bem sabe que todos os nossos pecados, Deus já pagou na cruz do Calvário. E eu vejo que Ele dizendo, O que é meu, é teu. Ainda Jesus nos dando a maior promessa, se é assim eu posso dizer, em João, dizendo, E eu vou para o Pai, vou preparar lugar, pois onde quer que eu esteja, eu quero que você esteja também. E Ele dizendo, O que é meu, é teu. A minha casa, é a tua casa. As bênçãos que eu tenho, é para você. Sentiu a diferença? Então, de repente, a gente espera muito por pessoas, por A, por B, por patrão, e a gente acaba esquecendo de Jesus. Onde eu gosto de uma frase que diz, Quando você deixar Jesus como uma última opção, você vai ver que Ele não era a última, nem a segunda, nem a terceira, nem sequer a primeira. Ele era a única opção que a gente tem. Então, pessoal, guarde essa palavra no coração de vocês, assim como eu guardei no meu coração, que o bom samaritano Jesus vem, Ele limpa, Ele lava, Ele cuida, Ele paga, Ele oferece aquilo que Ele tem para nós. Então, pessoal, lembrando, deixe o like de vocês, não se esqueça da nossa parceira, Naira e Vigilato, aqui na descrição, que ela faz covers, gospel, né, de músicas, e ela mesmo toca, e ela mesmo canta, e é uma benção. Ajude-a também no canal, no crescimento do canal dela, assim como vocês têm ajudado no nosso. Então, pessoal, não se esqueça de dar o like, de se inscrever, se você ainda não é inscrito, e se você é inscrito, mas não ativou o sininho, ativa, para que quando a gente postar um vídeo, vocês vão receber. Não esqueça dos comentários, do feedback de vocês, pois é muito importante. Não esqueça de perguntas, críticas construtivas, que também nos ajuda bastante. Então é isso aí, pessoal. Tchau, fui, valeu! tchau, tchau.